Sr. Presidente, Sra. Ministra, cumprimento-a, Sra. Secretaria de Estado, Sra. Secretaria de Estado, hoje são os meus cumprimentos igualmente. Queria realçar que, efetivamente, há três semanas estivemos aqui à conversa, no bom sentido do termo, não é? E não faz muito sentido três semanas depois estarmos outra vez numa audição, enfim, com este relevo, de novo a discutir, eventualmente, as mesmas coisas. Mas a Sra. Ministra viu-se pela sua intervenção, fez um esforço para não discutirmos as mesmas coisas. E nós vamos fazer também um esforço para não repetirmos aquilo, obviamente, que discutimos na última reunião. Por isso, desta vez as perguntas serão mais específicas, assim como foi a intervenção de V. Exª aqui e que acabámos de ouvir. E dessa mesma intervenção eu tenho aqui uma primeira pergunta, e que tem a ver com a questão dos aeródromos. Ainda há pouco tempo a comunicação social noticiava um aeródromo junto de Lisboa, perto de Lisboa, onde os aviões aterravam e não eram inspecionadas nem fiscalizadas. Inclusive falavam em que havia malas de dinheiro que circulavam para aqui e para ali. Sra. Ministra, eu perguntava-lhe se o MAI tem um levantamento de todos os aeródromos públicos e privados que existem em Portugal e se, que tipo de fiscalização é que existe e se há alguma diferença de fiscalização nos públicos e nos privados. Porque isso é importante no combate ao crime, porque pelo céu muita coisa chega onde não deve chegar. Sr. Ministro, recebemos igualmente, de V. Exª, um memorando sobre o Conselho de Justiça e Assuntos Internos que vai ter lugar no dia 20 de maio, onde estará presente. E há um problema que está relacionado com o espaço Schengen. E como nós sabemos hoje, há controlos internos neste espaço, em cinco países da União Europeia. A Áustria com a Hungria e a Eslovénia, a Alemanha com a Áustria, a Dinamarca com a Alemanha, na fronteira terrestre e marítima e portos da Suécia e suas conexões marítimas da Noruega com a Dinamarca, a Alemanha e a Suécia. E estes controlos internos foram prorrogados até ao fim do ano. E na nota que a Sra. Ministra nos mandou, na altura diz que Portugal tem vindo sempre a defender medidas que contribuam para o normal funcionamento Schengen como dimensão fundamental do Projeto Europeu a preservar, do qual eu estou plenamente de acordo. Perguntava-lhe só a Sra. Ministra que medidas são estas que Portugal tem avançado nesta área. Ontem a Sra. Ministra fez a apresentação do quadro financeiro plurianual 2004-2014-2020 e enviou-nos um convite, que eu agradeço, mas segundas-feiras é o dia em que nós rumamos aos nossos círculos eleitorais e às vezes é difícil estar presente nas iniciativas que os Ministérios levam a cabo. E por isso eu não pude estar presente. Mas tenho aqui uma pequena nota da apresentação que fez e tenho algumas dúvidas sobre os dois fundos. O FAMI, que tem a ver com a migração, o asilo e a integração e o relativo ao Fundo de Segurança Interna. Ambos com 91 milhões de euros, sendo que a nota que eu tenho é que o Fundo de Segurança Interna, que dispõe de quase 36 milhões de euros, dos quais 18 milhões destinam-se à área de fronteiras e vistos. E não está especificado, na área pura e dura da segurança interna, que investimentos e que montantes é que há para esses investimentos. E eu pedi a-lhe esse esclarecimento. Na área pura e dura da segurança interna, qual é o montante que existe e para que áreas é que a Sra. Ministra considera prioritárias para o investimento dos mesmos. Uma terceira pergunta relativa aos planos de prevenção de suicídios nas forças de segurança. Portanto, ainda recentemente fizemos, esta Comissão levou a cabo uma audição pública sobre esta matéria, que foi importante, sendo que um responsável por um serviço de psiquiatria, que é do Hospital de Santa Maria, que é dos mais importantes, revelou o seu total desconhecimento sobre a existência de um protocolo firmado entre o Ministério da Administração Interna e o Serviço Nacional de Saúde. Eu perguntava-lhe, Sra. Ministra, sei que na sua intervenção já referiu que tinha dado instruções a todos os serviços, eu perguntava-lhe, e o anúncio que a Sra. Ministra fez deste protocolo foi em fevereiro, perguntava-lhe porquê este atraso numa matéria desta importância. Portanto, tem que haver uma explicação para um atraso destes, se ele já está efetivamente em execução e se tem aplicação nacional e se essa mensagem que a Sra. Ministra passou aos serviços de psiquiatria das várias unidades de saúde, se elas já estão efetivamente a funcionar ou ainda é muito recente. Mas, Sra. Ministra, principalmente para explicar a razão deste atraso entre fevereiro e junho, para avisar os serviços de saúde do problema que existe e é grave nas forças de segurança relativamente à questão dos suicídios. Uma outra pergunta relativa à lei de programação de instalação e equipamentos das forças de segurança. Ela tem uma lei, que é 61-2007-10 de setembro, que prevê que haja uma apresentação bianual sobre esses investimentos em instalações e equipamentos das forças de segurança, com a particularidade até de ser a Assembleia da República, a aprovar. E eu perguntava à Sra. Ministra, na sequência de declarações suas que dizia que tem que alterar a lei, que tipo de alterações é que pretende fazer e qual a razão dessas alterações. Quanto aos refugiados, que é a matéria que a Sra. Ministra aqui nos referiu, e bem, e é muito importante, devemos todos estar especialmente preocupados com ela. Eu tenho declarações da Dra. Teresa Tito Moraes, que é a responsável pelo Conselho Português dos Refugiados, em que a Dra. Teresa Tito Moraes explica a dificuldade na tramitação das verbas até chegarem efetivamente aos refugiados, e que neste momento só recebeu para 4, salveu para 4 refugiados, e mesmo assim com muito atraso. Independentemente destas verbas que vieram agora, que a Sra. Ministra aqui nos referiu, eu perguntava-lhe qual a razão destes atrasos, e porquê só para 4 refugiados, se não estava previsto para os outros 43 que já estavam em lista. Sendo que esta é uma matéria relativamente à qual devemos estar particularmente atentos. Uma outra pergunta, e eu vou tentar ser o mais breve possível, sobre a proteção civil dos bombeiros. O Sr. Sra. Sra. de Estado pronunciou-se sobre esta matéria, dizendo que a Dra. Terra em maio vai abrir avisos aos fundos comunitários para a aquisição de veículos no valor de 5 milhões de euros e 7 milhões de euros para a requalificação de infraestruturas. Em outubro abrirão de novo outros. Foi isto. Sr. Ministro, hoje vem uma pequena notícia nos jornais diários sobre esta matéria, dizendo que terão aberto já dois concursos. Eu perguntava-lhe se efetivamente isto é que corresponde à verdade e se ficará só por estes dois concursos ou vão abrir mais. Enfim, qual é o objeto desses concursos e qual é o programa, no fundo, que têm, qual o ponto da situação no programa que têm relativamente à proteção civil e bombeiros. Sr. Ministro, vou terminar fazendo-lhe uma pergunta sobre aquilo que consta no programa do Governo, na área da administração interna, uma vez que se faz seis meses já de exercício das suas funções. Não lhe vou pedir um balanço das suas funções ao fim de seis meses, mas há duas áreas que eu acho que são especialmente importantes e a Sra. Ministra ainda não tocou nelas nem na outra vez que cá esteve, nem nesta. A primeira tem a ver com a prevenção de segurança e proximidade. Policiamento de proximidade é uma matéria que eu ainda não ouvi nenhum Governo a deixar de falar nela. E também ainda não ouvi nenhum Governo a não conseguir levar a cabo este plano de policiamento de proximidade. E no programa do Governo prevê-se a criação de um Programa Nacional de Prevenção e Segurança de proximidade correspondente a uma nova geração de ações de policiamento de proximidade. E era isso, Sra. Ministra, que eu lhe perguntava o que é a nova geração. Explicar o que é a nova geração de ações de policiamento de proximidade. E uma outra que tem a ver com a eficiência do sistema de proteção civil e condições de prevenção e socorro. A proteção civil, ao longo de várias legislaturas, foi sendo objeto de alterações, umas mais profundas que outras. E neste programa do Governo é novamente anunciado a consolidação do Sistema Nacional de Proteção Civil, clarificando as competências das autoridades políticas de coordenação e operacionais, bem como a atualização do regime legal de proteção civil e a identificação das formas de coordenação. Eu pergunto-lhe, Sra. Ministra, qual a necessidade desta alteração e, portanto, quando me explicar qual a necessidade, eu fico a saber qual a razão destas alterações. E são estas as perguntas. Muito obrigado. E, apesar de ser a segunda audição em três semanas, nunca desvalorizaremos nenhuma audição da Sra. Ministra e dos Srs. de Estado. Muito obrigado.